. 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 fonte e depois é maria que você vai falar pra esse é o marido que eu arrumei lá o velhinho, o negão era bonito chega na rodoviária vai outro me buscar de carro eu acho que ele fica achando bom né e a mulher tá pontíssima? tem muita medo o veloso só vem pra cá e fica um lá? só na cabeça dele é mais fácil eu ir ficar um aqui do que ele e meu pai tá saindo muito pra arrumar namorado ou tá quietinho? e eu confio nisso não, desde que eu tô pronta lá de Curitiba pra cá eu venho aqui porque eu sou um pouco ele tá rindo lá dentro se eu não arrumar a ser de verdade eu não arrumar mas vai um dia já cansa né e aí eu vou falar assim, ela vai mostrar esse é o marido que eu vi é mesmo o que? mostra o que? vamos ver se ele conta história aqui eu vou mostrar esse é o marido que eu vi tem que gravar né? você tá aí gravando ou tirando o retrato? tô filmando não filmando ele passar essa toalha feia na cara? tô filmando tudo aí ó é mesmo não fica minha raca não não foi eu que tomei o cedelo de novo essa blusa Daniel? você me apareceu por acaso o recalço ele me apareceu na minha vida a gente só vai embora hoje? só foi embora hoje meu pai disse que vai lá pra aquele negócio lá não, não como é que é o nome? o pagode das veias? é, o pagode velho não, eu vou que eu vou não não, mas lá não tem pagode velho não lá é tudo misturante é tudo bom ela vai pra lá no meio desse pagode também? dança lá com os veias? eu nunca fui nessa droga droga não, Anny, é droga não é droga pra mim é você ver com isso lá porque a velha lá da safada é os veias que vai lá é safada? eu sabia esse aí arranja aquela mula lá do mula? 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 essa é boa chama de vaca agora eu aprendi um nome melhor eu falo vaca pra lá vaca pra cá vai ser mula 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 a mula você largou de fumar e de beber? só não larguei de dar fumar e beber eu larguei não, bebo de vez em quando mas Zé Maria Zé Maria eu vou colocar no youtube viu? vai sair lá no youtube sai todo mundo no youtube sai tudo no youtube todo mundo dá certo e aquela que tem meu pai lá em Buriti Alegre andando na moto pra eu sair pra ir lá na roça lá eu saio na moto foi pro Buriti Alegre voltou nossa mas todo mundo olha aquilo já não sei quantas pessoas entrou no youtube olhando aquilo 621 aí 621 pessoas já olhou ela que é Buriti vou te ver na minha vida pra ver um lugar na parte da terra então não